Oi gente, bora pra um dumpster? Só que esse dumpster é chique! Hoje nós estamos em Nova York com a família! Isso aí, eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês rapidinho, que nós vamos dar uma bicicletada aqui Enquanto a gente faz um pouquinho de passeio, eu vou dar uma olhadinha no dumpster Se eu tiver a oportunidade, eu entro! Você vai entrar, Thaliana? Ô! Ô, bora lá! Vamos! Gente, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, estamos em Nova York pra levar a família, passear Né? Que vem aqui e não ir lá? Na escata? É a mesma coisa que a rua, né? E o meu padre, esse? Gente, ó! A família aí, pela primeira vez em Nova York Opa! Tem um homem ali, deixa eu ver, pode me mostrar muito E aí vamos levar eles pra passear, olha ali Estive com o pai e o meu marido com a irmã dele, que tá com nove anos sem ver, gente E agora aproveitar o máximo Olha lá! Bora lá! Os meninos já sumiram, né? Já sumiram Então tá, tá aqui, ó Eu e a Thalia A Thalia aqui, ó A bandeirinha vem Levantar o astral aqui, ó E eu tô aqui, gente, pra mostrar pra vocês o dia que vai ser um dia bem legal hoje Eu vou levar vocês aonde a gente for, tá bom? Fala oi pras meninas, Tia Oi, pessoal! Fala! Tia tá aqui também, todo animadão Que é um dia diferente, né, Tia? Uhum E nós vamos comprar o bilhete Vamos ver como é que eu compro esse bilhete? Ah, as viagens, né? Não compro a Dias Ah, não, esse aqui é pro Dias Aqui onde eu compro o bilhete, olha só que legal Na máquina aqui E a gente vai pegar o trem pra ir lá na estafa E aí a gente pode fazer o bilhete aqui, nesse lugar Dá uma olhada aí Ida e volta É, e de volta Aqui, ó É o segundo E de volta O voo é alta Eu tô vendo qual que é a melhor opção E se a gente for pegar mais trem A Rosane tá comendo a unha Tá nervosa a Rosane Pessoal, então vou traduzir pra vocês o que eles acabaram de dizer Que é extremamente proibida a venda de ambulantes dentro dessa linha É, da FEPASA e do CPTN Ah, não pode, proibido Chiclete, tripe de paçoca Bala, cinderal Carregador celular E pregação Doutorzinho E pregação E massajador Tá bom? Então, ele tá dizendo que é a próxima estação Amador Bueno Carapiruíba Sair Atenção na hora da saída Tem um vão Cuidado com o vão Sair à direita E boa viagem Amador Mão Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí 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 Esse lugar aqui é muito pesado O ambiente, o sentimento fica a flor da pele aqui Não tem como a gente não sensibilizar com as pessoas Com o que aconteceu E nos remete ao passado Tentando lembrar o exato momento quando aconteceu Onde a gente estava Você consegue lembrar onde você estava nesse momento? E para terminar o nosso passeio Vou deixar umas fotos aqui Não foi filmado, foi só tirar foto Do Museu de Arte Moderna de Nova York Muito lindo, não perca esse passeio também E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é isso aí pessoal Pessoal, esse foi o nosso passeio desse final de semana Espero que vocês gostem E se vocês tiverem a oportunidade de vir para cá Alguns dos pontos que eu mostrei Ainda ficou muita coisa para ser vista Que a gente vai fazer em uma segunda viagem Que não deu tempo de fazer tudo de uma vez Porque um dia só Porque um dia só não dá para ver tudo o que tem lá E o museu é só um pedacinho do que a gente viu Tem muita coisa para ver lá dentro Tem muita coisa legal É história Então se vier para cá Não deixe de curtir Gente Tem muito legal Na próxima vez eu vou deixar aqui uma lista Das coisas que você não deve deixar de ver Quando você vir para Nova York Beijo a todos Espero vocês no próximo Se Deus quiser Tchau pessoal Tchau